Olá amigos, Regis Vieira na área trazendo mais um passo a passo de efeito madeira para vocês. No vídeo de hoje, um lindo efeito madeira nesse guarda-roupa que vocês estão vendo aí. Então se é um conteúdo que te interessa, deixa aqui o seu like. Se você está chegando agora, já chega já se inscrevendo aqui no canal, ativando também o sininho de notificações. É um videozinho curto, porém um video que vai ajudar muita gente aí. Então, quer aprender? Se liga no passo a passo. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer. O guarda-roupa era dessa cor aí, a gente primeiro precisa retirar esse brilho dele. Olha que tem bastante brilho. Então vamos lá, passei aqui uma lixa número 150 da Lixas Tattoo. A lixa você encontra no site lixastattoo.com Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da loja para você adquirir os seus produtos da Lixas Tattoo. Ok? Então fiz todo o lixamento, deixei bem fosco. Repara que não tem brilho mais, olha aí. Ficou bem legal. Isso aí vai melhorar na ancoragem da tinta, tá? A tinta vai grudar, beleza aí por cima. Então para fazer a pintura agora, eu tenho uma receitinha caseira que eu vou ensinar para vocês. É a mesma que eu utilizo em canos PVC. Uma receitinha bem top aí. Então fiz o isolamento, olha aí nas maçanetas, já passei a fitinha, passei no chão também. Onde precisava de isolar, ficou tudo isolado. Agora eu tenho a receita. Tenho aqui tinta piso na cor branco e tenho Smart Resina. Coloquei a metade desse potinho de tinta branca e completei com Smart Resina. Então aí deve ter aproximadamente 850, 900 ml de mistura aí. Então coloquei um vidrinho de corante ocre para misturar aqui e usei essa colherzinha aqui. E tá pronta aí a minha receitinha caseira para fazer a tinta de fundo. Já apliquei nas duas primeiras portas, olha aí. Então é quase da mesma cor que já havia no guarda-roupa. Então com uma de mão já cobriu bem, não precisou dar mais de mão. Então bora lá. Finalizado aí o amarelo ocre, eu peguei o restante da tinta e coloquei um vidrinho de corante marrom e 20 gotas de corante preto. Fiz aquele marronzinho que vocês estão vendo aí, que eu já comecei a passar nas portas. Então eu passo com a trincha e venho retirando, venho riscando com a palha de aço. Se você quiser deixar dessa forma, fica bem bonito também. Ou se você quiser colocar um pouquinho de corante marrom na resina para você passar, fica da cor daquele móvel ali do lado também. Só que aqui o objetivo é a gente deixar mais próximo possível da janela. Então vamos lá. Para isso eu vou precisar aqui pigmentar a Smart Resina. Então para 800ml de Smart Resina, eu coloquei três tampinhas de marrom, quatro tampinhas de laranja, uma tampinha de vermelho e oito gotas de corante preto. Misturei aqui e já está pronto para eu fazer a minha primeira de mão. É importante você espalhar bem, não pegar o pincel ou a trincha muito carregada, tá? Então espalha bem, não pare no meio do caminho. Pega lá embaixo e vai até em cima para evitar marcas, tá? Então é simples para fazer a aplicação. Pessoal, a Smart Resina e também o verniz PU70 que eu vou utilizar para finalizar esse trabalho, você encontra no site escutaovei.com e o cupom de desconto é o REG5. São produtos da Dry Leves, são produtos de ótima qualidade, são impermeáveis, todas as bases d'água, não tem cheiro e de ótima qualidade. Finalizada a primeira de mão, eu deixo secar por uma hora e depois eu já venho aplicando a segunda de mão. Olha como que fica top quando aplica a segunda de mão. Porém, na segunda de mão eu coloquei mais uma tampinha de corante marrom e mais cinco gotas de corante preto para dar essa escurecida aí. Então ficou bem top, bem legal e a finalização foi com esse aqui ó, verniz PU70 base d'água da Dry Leves. Olha o resultado final desse trabalho, olha como ficou bonito. Ficou um aspecto muito natural, ficou muito real. Então é isso aí pessoal, deixa aqui o like se você ainda não deixou o seu like. Comenta aqui o que você achou desse trabalho, se você curtiu, se você curtiu a receita também. E é isso aí, me segue nas minhas redes sociais também, vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus e até mais! E aí E aí E aí Tchau.